Olá você, é com grande alegria que estamos participando da informação de que a Fundação Perseu Abramo, em parceria com a Flaxo, estão abrindo as inscrições para a terceira e quarta turma do mestrado profissionalizante em políticas públicas. Você pode tomar mais conhecimento a esse respeito, fazer a sua inscrição, visitando o portal da Fundação Perseu Abramo. Lá você conta com as informações necessárias e os requisitos para poder fazer a sua inscrição. Venha fazer parte da produção e difusão do conhecimento para continuar transformando o Brasil pelo conhecimento. Muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto